E aí, galera, sou o moderador, cara. Parei aqui pra ver o que está ocorrendo, né, cara. Aí estão pedindo impeachment do Lula, cara, só porque o Lula foi sincero, cara. Olha aqui, impeachment. 89 mil posts já de impeachment, cara. Porque o Lula foi sincero, cara, sobre Israel, né? Sobre o massacre, limpeza étnica, genocídio que está ocorrendo lá, cara, na faixa de Gaza, na Palestina, cara. Aí está aqui o Calejão, né? Até comentou. Lula está certo. O presidente Lula é hoje o maior, mais corajoso estadista. Israel já matou mais de 30 mil civis palestinos. A maioria mulheres e crianças. E tem quem defenda a continuidade do genocídio com a bunda no sofá puxando a carta. Antissemitismo. É, cara, tem uma galera aí, né, que sempre que você critica, porque Israel está blindado agora por um tal antissemitismo que qualquer crítica que você faça a Israel é que você está sendo antissemita, cara. Antissemita. Antissemita, cara. Qualquer crítica que você faça a Israel, a esse governo atual aí, daquele pilantra que está lá, governo Israel, no momento, cara, o... Aí está aqui, né, o comentário. Estão pedindo impeachment por isso, ó. O Bolsonaro, meu irmão, o Bolsonaro, atravessou a vacina, matou mais de 700 mil por... Atrasou a vacina, estimulou a aglomeração, as pessoas morrendo, colocou pessoas para tomar medicamentos sem eficácia nenhuma, que só causava efeitos colaterais, cara, cloroquina e tudo mais, cara. E não aconteceu nada. Agora o cara é o impeachment do Lula porque o Lula foi sincero aqui em relação a Israel, cara. Qual é o tamanho da consciência política dessa gente? E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente? Que não está vendo que na faixa de gás não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Daí o que está acontecendo na faixa de gás com o povo palestino. Aí está aí, né, cara? Estou pedindo um impeachment do Lula agora, né, cara? Um impeachment do Lula, né, cara? Ah, cara, minha irmã, é cada uma, cara. É cada uma, cara. É cada uma. Mas é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Fui, cara.